Fases do sono. Primeira fase é a fase do adormecimento. Essa fase pode durar de alguns instantes até 15 minutos e ocupa de 3 a 5% da noite de sono. Funciona como uma espécie de zona de transição entre estar acordado e dormindo. O cérebro produz ondas irregulares e rápidas e a tensão muscular diminui. A respiração fica suave e os pensamentos do mundo desperto flutuam na mente. Se for acordada nessa fase, a pessoa reagirá rapidamente, negando que estava dormindo. A segunda fase é a fase do sono mais leve. A temperatura corporal e o ritmo cardíaco e respiratório diminuem, as ondas cerebrais ficam mais lentas. Essa fase ocupa metade do tempo total do sono, durando cerca de 20 minutos cada ciclo. As ondas do cérebro alongam-se, polarizando-se e são afetadas somente por alguma atividade elétrica isolada ou repentina. Nessa fase, a pessoa cruza definitivamente o limite entre estar acordada e dormindo. Se alguém levantar suavemente a pálpebra de uma pessoa nessa fase do sono, ela não acordará. Os olhos já não respondem a um estímulo. A terceira fase, o corpo começa a entrar no sono profundo. As ondas cerebrais tornam-se amplas e lentas. É uma fase rápida. A quarta fase é o sono profundo, onde o corpo se recupera do cansaço diário. Essa fase é fundamental para a liberação de hormônios ligados ao crescimento e para a recuperação de células e órgãos. Dura cerca de 55 minutos, não mais que 20% da noite. A pessoa fica totalmente inconsciente. Está tão fora do mundo que nenhuma tempestade poderá acordá-lo. Quinta fase, ou sono REM. A atividade cerebral está a pleno vapor e desencadeia o processo de formação dos sonhos. Os músculos ficam paralisados. As frequências cardíacas e respiratória voltam a aumentar e a pressão arterial sobe. É o momento em que o cérebro faz uma espécie de faxina geral na memória. Fixa as informações importantes captadas durante o dia e descarta os dados inúteis. Durante o REM, os músculos longos do corpo, os braços e as pernas estão paralisados, mas os dedos das mãos e dos pés podem contrair-se. O fluxo sanguíneo em direção ao cérebro aumenta e a respiração fica mais rápida e entrecortada. REM é a fase dos sonhos. Se a pessoa for acordada aí, provavelmente recordará fragmentos da sua fantasia. Depois de 10 minutos de REM, volta-se a descer as fases de sono quieto e nas próximas horas da noite, predominam as fases 3 e 4. Pela manhã, percorre-se de 4 a 5 vezes o circuito do sono completo. O nosso corpo é perfeito, não é mesmo? Vamos contribuir para que estas 5 fases aconteçam de forma harmoniosa e tranquila? Deixe a sua cama confortável, aconchegante, o seu quarto escuro. Se quiser, pode tomar um chá calmante, como camomila ou de folhas de maracujá. Se você sofre de insônia, converse com o seu médico a possibilidade de tomar a melatonina. E você pode mandar fazer nas farmácias de manipulação ou comprar nas farmácias. Cuide bem do seu sono. Ele é importante para uma saúde perfeita. Viva bem, viva com saúde. Deus te abençoe. Viva bem, viva bem, viva bem, viva bem.